Carta de Xangô para seus filhos Escrever pra você hoje talvez tenha sido um pouco difícil Pois nós dois sabemos bem como é lidar com um filho meu Apesar do autoritarismo e da forte personalidade Dentro dessa casca há um coração gigantesco e cheio de amor Bom, eu não vim aqui falar dos seus defeitos e qualidades Mas queria primeiramente lembrar que você ama É frágil, que é humano e por isso chora Sente, se arrepende e perdoa Mesmo que seja com dificuldade Filho, você tem rogado tanto por mim E eu venho escutando seus desabafos em meio a lágrimas de tristeza e felicidade Lembra que por esses dias você chegou até a duvidar que eu estava do seu lado? Bem, eu nunca saí Sou o orixá da justiça Do equilíbrio e principalmente da verdade Escolhi você pra ser grande Não só na vida material Mas na espiritual também E você tem que acreditar mais nisso Sua vida nunca foi fácil Sempre sendo colocada em aprovação Mas isso é normal Pois você é um filho de Xangô Pois pra sermos justos Primeiramente precisamos saber se merecemos E o modo que você enfrentará essas dificuldades Que dirão a você e a mim O que devemos falar Seja menos orgulhoso Ceda um pouco mais Pois até os mais fortes dos homens um dia se rendeu Lembre-se Que pra termos uma excelente vitória É necessário aprender a reconhecer Que se deve recuar quando preciso Siga mais a sua intuição Pois eu falo com você através do seu coração Eu e você Somos um só E por isso lhe peço Apenas um pouco mais de compreensão Nunca perca a sua fé Nunca seja apenas casca E esqueça do amor que você tem a semear Pois foi através de seu coração Que me encantei por esse ori E decidi azelar por ti Seja grande de espírito Pois sua grandeza está na sua alma E isso ninguém pode lhe tirar Eu amo você Ontem Hoje Amanhã E por toda a eternidade Axé Texto de Obasi Bruno Tchau 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 Obrigado.